ontem no dia 18 do 12 2021 houve uma chuva muito grande aqui em anápolis em minha casa é aquela lá do fundo lá e esse lote aqui foi comprado por esses dias aqui na frente tinha um muro um muro alto ele era bem mais alto do que a rua no nível da rua aí a pessoa que comprou e derrubou o muro até quebrou um pouco aqui do muro da casa do vizinho afundou a fossa dele e ele fez esse aterro aqui eu tenho a foto de como era antes aí ele aterrou esse ponto aqui e rebaixou a calçada quase ao nível da rua aí quando choveu bastante desceu em sorrada daquela rua e a água passou direto e aqui em possou mais de um metro metro e meio de água e destruiu minha área lá no fundo começou a infiltrar nas paredes e fui infiltrar na bancada de mármore aí ontem de noite eu vim para poder ver se conseguir estirar essa água e a lama aqui do barranco ela desceu e entupiu a vazão de água no pé do muro tendo os dois lados e água ficou em possada começou a infiltrar dentro da parede um metro e meio foi um milagre não ter rebentado esse muro se tivesse rebentado o muro um metro e meio de água indo para lá dentro da minha casa destruiu tudo não sobrava nada eu vou medir com a treina lá para ver a altura que deu a água e ali no pé do muro de um o tijolo de concreto aí pode ver uma fiada de tijolo de concreto pode ver que a lama cobriu essa fiada todinha de mais de 30 centímetros de lama ela cobriu e aí o barranco escorreu e levou tudo a chuva levou tudo E aí